A gente fala agora de esculturas, porque depois da xalana que foi construída ali na avenida Jamil Jorge Salomão, via de acesso para o balneário e tantas outras esculturas que foram construídas aqui na cidade, Três Lagoas ganha agora uma nova escultura. Esta, gente, representa o movimento dos oleiros aqui em Três Lagoas. Para quem não sabe, gente, Três Lagoas no passado já teve várias olarias. É isso mesmo, aquela região toda no entorno ali da Segunda Lagoa era composta por olarias no passado. Só que com o passar dos anos, essas olarias foram desativadas e como há uma forma de homenagear aí essas olarias, esse movimento, os oleiros, a Prefeitura de Três Lagoas está construindo um monumento para homenagear os oleiros. Acompanhe a reportagem. A nova escultura está em construção em uma rotatória no entorno da Segunda Lagoa, região que recentemente recebeu pavimentação asfáltica e em breve vai ganhar iluminação pública e que contará também com um monumento que representa as olarias. No passado, essa região no entorno da Segunda Lagoa era composta por olarias. Com a revitalização dessa área, a Prefeitura contratou o escultor e artista plástico Ivolim Ramos para construir o monumento em homenagem aos oleiros. Esse monumento é a ideia do prefeito. Eu vou lá, executo, mando quem pode e obedece quem tem juízo. Nas lagoas aqui, existe um histórico de olaria, de tijolos, fábrica de tijolos, da forma que era feita antigamente. Então, o prefeito passou a ideia e a gente juntou a ideia dele com o artista e a gente está executando a escultura do monumento do oleiro, que é o cavalo com essa caixa onde eles botavam a massa, se amassavam. Hoje é tudo na máquina, mas antigamente era assim e aqui era a olaria. As esculturas do cavalo e de um homem representando o trabalhador já estão instaladas, mas faltam outros adereços para a obra de arte estar totalmente concluída. Então, em torno aqui agora falta a haste dele, que é a amassadeira, que a gente está acabando de montar, que é a parte mais que vai só, a segurança, porque a gente vai botar um negócio aí para aguentar 5 mil quilos, para evitar pessoas desinformadas quando acabar o acidente. Segundo o Ivolim, que já construiu várias esculturas na cidade, Três Lagoas contará com mais uma opção para as pessoas registrarem suas fotografias. É para tirar foto e aí vai ser mais um local de Três Lagoas, né? O mundo está conhecendo Três Lagoas de uma forma, assim, interessante, né? Através das esculturas, né? Também, através das esculturas, tem muita indústria e tal, mas é, como sempre eu falo, né? As esculturas é a roupa bonita da cidade e tal, onde as pessoas de fora vêm, tiram foto, levam para outra vez, para outra cidade. O escultor iniciou as obras em janeiro deste ano e nos próximos dias já conclui e entrega mais essa obra de arte na cidade. Após a conclusão da instalação dessa escultura na Segunda Lagoa, o escultor dará início à instalação de novas esculturas que representam os animais da fauna de Mato Grosso do Sul em outros pontos da cidade. Então, a gente tem aí dentro de um pacote que foi feito com a prefeitura e mais 100 esculturas, né? Entre capivara, jacaré, onça, tamando, esses animais pantaneiros, né? E a gente já, semana que vem, já vai estar instalando um por dia, dois, três, dependendo do dia, né? E você já sabe os locais que vão se instalar essas esculturas, jacaré, capivara? Pois é, o prefeito passou algumas vias novas que ele fez aí, né? E outros locais, que nem o escultor do Balneário também tem algumas peças que vão ser colocadas na entrada e vão ser distribuídas aleatoriamente pela cidade.